Vamos dar início ao desfile das nossas classes. Kichim! Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite novamente. Sejam bem-vindos à 8ª Gala do Clube Esportivo Agrupamento de Escolas Amador Oeste. É com muita alegria que nos recebemos novamente no nosso pavilhão. Vou passar a palavra à nossa Presidente Rita Antunes. Boa noite a todos novamente. Podemos hoje falar-vos essencialmente para vos agradecer. Hoje agradecer é a palavra do homem. Agradecer muito aos atletas, aos pais, familiares e internados de educação que nunca desistiram da ginástica, que se mantiveram ativos ou permitiram que os seus filhos estivessem ativos nos últimos dois anos, tão difíceis para todos. A pandemia testou, de uma forma geral, as capacidades de resistência, resiliência e adaptação de toda a raça humana e nós, no CDAEAO, este pequeno núcleo, reinventámos, adaptámos e conseguimos mantermos acima da linha d'água, sobrevivendo a esta fase complicada que não se encontra completamente ultrapassada. Não queremos alongar-nos, mas temos que fazer um justo agradecimento a algumas pessoas que, connosco, resistiram e que tanto nos ajudaram a atravessar esta fase. O agradecimento à AGEL, Associação de Ginástica de Lisboa e à Regulação de Ginástica de Portugal, pelo apoio disponibilizado, principalmente nestes dois últimos anos. À Junta de Frenquesia da Ventária, à Câmara Municipal da Amadora, aqui representada pelo Sr. Vereador Ricardo Franco e pela Sra. Presidente Doutora Carla Tavares, que, à última da hora, nos informou de não ser possível estar presente. O nosso muito obrigado pelo apoio dado ao desconto. É para nós um orgulho podermos representar a nossa cidade em todos os eventos em que participar. De forma mais particular, queremos agradecer a quem nos acompanha diariamente, Dona Cristina e Dona Maria João, o vosso apoio é inestimável. A vossa disponibilidade, simpatia e boa disposição dão-vos o conforto, confiança e garantia de que tudo está bem em treino. Também durante estes últimos dois anos, muitas foram as adaptações que tivemos que implementar. Estas adaptações não foram do agrado da maioria. Treinar de máscara, manter os familiares à porta do pavilhão no pico de inverno, com chuva e frio, não foram decisões fáceis. Mas esperamos que tenham entendido que foram essas medidas que nos permitiram nunca interromper as atividades, controlar os fogos Covid, que foram surgindo e também tentar assegurar que os nossos atletas estavam o mais seguro possível. Queremos também agradecer a algumas das nossas atletas séniores, que, reajustando o seu tempo disponível e os seus horários, nos apoiaram no controle de entradas e medição de temperaturas e que agora chamamos também à frente do praticado. Na época 2021, um agradecimento à Beatriz Silva, que, um agradeço ao nosso junto ao nosso entanto, que ainda é um agradecimento àBeau, que tenha sido um agradecido por isso, que seja muito importante para a gente. Na presente época, um agradecimento da Guilherme Pérez ao Diogo Costa, ao Diogo Nunes e ao Luís Sousa. Queremos também agradecer aos castelhos do público-descobre da Escola Secundária Nacional da Costa Prima, que nos têm apoiado ao longo das últimas épocas. Na presente época, um agradecimento da Guilherme Pérez ao Diogo Costa, ao Diogo Nunes e ao Luís Sousa, ao Diogo Nunes e ao Luís Sousa. O trabalho essencial é o trabalho de bastidores, aquele que não se vê. Esta nossa pequena, mas pesada envenagem funciona pela disponibilidade e boa vontade de uns quantos pais, que de forma absolutamente voluntária vão dando e doando o seu tempo à organização desta casa. São eles os membros dos órgãos sociais que chamamos ao praticado. do Conselho Fiscal, Marta Vênus, do Diogo Nunes e do Diogo Nunes e do Diogo Nunes e do Diogo Nunes e do Diogo Nunes. manta Vânia Pérez, com o Diogo Nunes e do Diogo Nunes e do Desem Wonderful Science, já estávamos nos Aqueles que são os principais pilares do nosso grupo são os nossos técnicos. Sem eles nada se concretizaria. Assim pedíamos um grande aplauso para eles. É a sua primeira aula de final e presencial, sendo este é o responsável pelo passo, para o passo e aprovar o tempo de competição. Professora Dança, fintense e responsável pelos nossos mais pequeninos, a professora Isabel Félix, responsável pelas causas Upwork Dance, Fintense e Kid Gym. Os faldos são os sujeitos de idade. É o professor José Pené, responsável pelas causas de manutenção masculina, Fintense e Kid Gym, Fintense e Salto e Gym. Dona Paula, portanto calma, professora Sofia Amar, responsável pelas causas de colas e mix gym. E o último, todas elas são o Boca Palácio de Turinas, que são as nossas professoras de ginástica e rítmica. Porto vossa, também a nossa comunidade, da Tau Patrista e da Tau Patrista, e a Tau Patrista, responsável pelas causas de carotas, que insistem, picotas, do pés, e a rítmica de compreensão. Por fim, um agradecimento mais importante, pois sem este o suporte do clube não existiria. Um obrigado muito especial ao Grupamento de Escolas Amador Oeste, hoje representado pelo diretor, professor Rui Fontinha, e, em seguida, com a professora Carlos Leves, e a Presidente da Conceira, o Geraldo da Escola, professora Luz Henrique, muito obrigado. A Presidente da Escola, que não nos tem apoiado, permitindo que este sonho vá sempre descendo. Vou passar o microfone ao professor Rui Fontinha, diretor deste agrupamento. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, uma grande casa, e é sempre uma alegria ver este pavilhão, cheio, cheio, cheio de alegria, e, depois destes anos de pandemia, que foi um trajeto bem difícil, temos que continuar a crescer. Comemoramos hoje oito anos deste projeto fantástico de dinamização da ginástica, e é, de facto, muito, muito importante a vossa presença, o vosso apoio ao clube, e o caminho é sempre em frente, portanto, cada vez mais a crescer, dinamizar este espaço, dinamizar a ginástica, e queria também saudar todo este staff enorme, começando pelos seus dirigentes, os órgãos sociais, os pais, os atletas, que no seu dia a dia, ao treinar, procuram fazer cada vez melhor no âmbito da ginástica, seja na competição, seja na manutenção. E, portanto, parabéns a todos, e não deixem de acreditar no clube e apoiar diariamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Lino. Vamos seguir para a nossa gala, vou passar a minha plataforma a Marta Meiros. Como está? Se vai? Vamos. Antes de dar-nos início à nossa gala, vou chamar ao Centro do Praticável uma atleta que faz anos hoje, que é a Leonor Farinha, que faz nove anos. E a Leonor. Um abraço a nossa gala, e a Leonor Farinha, que fazenda que fazenda que fazenda que fazenda que fazenda, Damos também aqui os parabéns por o regamento à polenta Cátia, que fez a-nos ontem, não hoje, mas pronto, fiz a cantar os parabéns também. Parabéns a você! As minhas filhas fizeram na quarta-feira passada, não é mais, não? Mas antes, tive que marcar a animação dos nossos estagiários. Ah, não pode ser! Já passaram dez dias, só até três anos. Rezá-nos, filhos e zanxó. Rezá-nos, filhos e zanxó. Vou fazer ginástica? É! Também. Rezá-nos, filhos e zanxó. Rezá-nos, filhos e zanxó. Amém. 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 Vamos dar início à nossa gala com a magia da ginástica. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.